Temos crianças que estão sendo abandonadas, descuidadas dentro de bares pelos próprios pais. Aparentemente, isto aqui fica longe da realidade, mas está sendo uma constante. O que está acontecendo? Patrícia, conta para a gente. Bom, Antônio, lamentablemente é o uso excessivo de bebida alcoólica. Isto é o que está acontecendo. E se estamos tendendo, assim, quase que uma aula por semana, mais ou menos, abandonada por seus pais, e em tema de realmente abandono e em situação de uma grande vulnerabilidade para as aulas, não? Conta o que aconteceu hoje, segunda-feira, 21 de setembro. O que aconteceu especificamente para poder ilustrar este problema? Bom, eu estava atendendo aqui dentro do centro de imigrantes, quando por 10, 10h30 da manhã, me ligou uma parejita aqui, entregando-me um bebê, dizendo que ayer haviam deixado este bebê com eles, e que supostamente volveriam em minutos. Solamente que a pessoa não sabia o nome de pai, de mãe, o nome da uaua, não sabia a idade da uaua, e que eles não poderiam fazer-se cargo da uaua, porque tem um bebê, e que esse bebê seria uma dispensa mais para eles, aparte de ter medo de que alguém se responsabilizasse por sequestro ou algo, não? Então, eu me entreguei este bebê aqui hoje na manhã. Eu tomei a liberdade de pedir ajuda à comunidade, postando uma foto, e realmente funcionou isto, porque pessoas da família, pessoas conhecidas da mãe, do pai, do filho, se comunicaram. Eu acionei a viatura de polícia militar, realmente fui à oitava delegacia de polícia, nos han encaminado ao conselho tutelar, o conselho tutelar vinha ao centro de imigrantes, incluso estamos falando em 7 horas da noite, estamos aqui até agora resolvendo esta questão. as famílias desta parede se han encaminado, e o conselho tutelar, em entrevista de horas, realmente perdemos o dia nisso, não? Está liberando o bebê para entregando na mão da família da parede, não a parede. A mãe, a vimos notável ainda sobre os efectos do alcohol, desinteresada por o que estava acontecendo, mais preocupada por recoger a seu marido, que estava ainda no bar, que é o que está acontecendo fora do consumo de bebidas alcohólicas, que sabemos que é o gatilho de todo esse tipo de desacerto dentro da comunidade. Bom, Antônio, eu acho que, eu não sei se por conta da pandemia, que se aumentou os casos de violência doméstica, onde as famílias foram desechas, eu não sei se foi isto que está realmente aumentando muito o consumo de álcool, e realmente é decorrência do consumo de álcool que vem sucedendo esses temas relacionados com o UAUAS. É muito lamentável isto, Antônio. Estamos ligando a um momento de que, quando passa um tema desse, como passada semana que os policiais militares eles têm recorrido um pequeno bebê de um ano, que também é filho de bolivianos aqui em La Celso García, hoje é lunes, há sete dias que passou aqui, ele de novo volviu a passar aqui. Isto é uma coisa que pega muito mal, porque a gente diz que os bolivianos abandonam seus filhos a tomar, e não é assim, por casos isolados, há pessoas que generalizam e ofendem as pessoas da comunidade, e não é assim que se passa, então eu acho que a própria comunidade já está se cansando dessa coisa e está mobilizando no tema de conscientizar as pessoas dos perigos do uso excessivo de álcool e desse tipo de comportamento, Antônio. Patrícia, tu dizes isoladas, mas vemos quase sete casos consecutivos inmediatos, já não seria isolada. Lamentablemente, eu aqui no Centro de Imigrantes, como estou no coração das coisas aqui, eu estou venindo mais ou menos em seis, sete casos, ou seja, está dando quase um caso semanal de abandono de Uaua, aqui por la região de La Coimbra. Então, isto é muito lamentável, é muito preocupante, as pessoas têm que dar-se de conta de que não podem sair aos bares a tomar com seus bebês. Se a polícia vem, pode levar aos bebês, pode perder a guarda, pode responder criminalmente, por colocar em risco as Uauas. Há uns três semanas atrás pegamos uma Uaua aqui, com o cobertor, era um bebê de oito meses, com o cobertor, com a sua sábana, uma echada de pinga. O papai havia derrado cair a sua botelita de pinga em seu cobertor do bebê. E se o bebê põe este cobertor na boca, o que passaria? Então, realmente são situações muito sencillas, e eu creio que a comunidade tem que mobilizar-se nesse tema, não podemos deixar que isto passe, não podemos quedar-se calhados sobre estes acontecimentos, que realmente são muito graves para nós. Não está tudo perdido, as autoridades vemos que elas estão comparecendo, assim que convocadas, a polícia militar, e vemos que o próprio funcionário do conselho se oferece a que realicemos uma live para poder conversar sobre o assunto, ver como a comunidade pode interactuar com as autoridades para poder combater este problema. Isso é muito importante que a gente sepa que o conselho tutelar não está aqui para tomar o bebê, e sim para atuar, a ver qual é a melhor possibilidade de ter o bem-estar do Auaua, se não com a mamãe, com os parentes, com a família mais cercana, mas não necessariamente a quitar os bebês. Então, é muito importante que a gente sepa que nós atuemos em conjunto, porque sim, tem que trabalhar em conjunto com o conselho tutelar, tem que trabalhar as associações, os presidentes das associações, as mulheres, que possam propagar isto para as comunidades, porque este é um tema muito, muito importante para a gente. Eu sou Patrícia Viana, eu sou assistente da doutora Patrícia Vega, trabalho com ela já tem cinco anos, aqui no Centro do Imigrante, eu sou formada, bacharel em Direito. Já você está há um bom tempo com a doutora Patrícia, você já viu de tudo aqui, mas você ficou chocada com o que aconteceu. Conta para a gente qual foi a tua participação, o que você viu durante este caso tão triste? Então, assim, durante esses cinco anos que eu estou com a doutora, na verdade, o que está ocorrendo com a situação de crianças sendo abandonadas pelos pais para irem, passarem a noite bebendo, isso está se tornando com a frequência agora. Há cinco anos que eu estou com ela, eu não vi tanto como estou vendo nesse momento. Hoje mesmo, quando eu fui até onde estava a mãe do bebê que foi encontrado, deixado aqui no centro, eu fiquei abismada, porque o bar estava lotado de gente, pessoas estavam caídas, tinha uma moça de 18 anos caída na escada. Então, assim, eu fiquei numa situação, na hora que eu cheguei eu até paralisei, porque aquilo ali não pode acontecer, não existe isso. Pais deixando os filhos para tomar, beber, e nem sequer sabe com quem está deixando a criança. O que tem que fazer a comunidade? Dialogar mais sobre o assunto, dialogar com as autoridades. Agora, existe uma possibilidade de conversar com o Conselho Titular, com alguma autoridade da Polícia Civil, Polícia Militar, com os advogados da comunidade, com as próprias mulheres da comunidade. O problema é nosso, você acha que o problema é nosso, e também temos que dialogar sobre o assunto? Sim, é importante dialogar, e também eles têm que entender que não é porque são imigrantes que não possuem os direitos. Independente, todo mundo tem um direito. Ah, eu escuto várias vezes, ah, eu vou na polícia, a polícia não dá atenção. Tem que buscar advogados que estão querendo ajudar. O Conselho Tutelar, ele está aqui para ajudar todo mundo. Precisa buscar ajuda, precisa de qualquer forma. As portas não vão fechar porque é imigrante. Os direitos são iguais, a Constituição garante os direitos para todos. e precisa, de certa forma, tentar conversar mais, mostrar quais são os direitos e que eles não estão sozinhos, não estão abandonados. Precisa deixar isso bem claro. Eles vivem num mundo mais fechado, mas é mais por questão disso, por achar que ninguém vai olhar para eles ou ninguém vai dar um apoio. E não é assim. Estamos aqui para ajudar, muitas pessoas estão querendo ajudar e melhorar essa situação. Cinco anos de trabalho, lamentavelmente você viu crimes, violência contra a mulher, entre família internamente, assaltos. Quanto por cento dessas violências teve influência da bebida alcoólica? Ah, coloco aí uns 70% dos crimes teve envolvimento com bebida alcoólica, de verdade. Pelo menos com os casos que eu trabalho, que eu já vi aqui com a doutora, a maioria envolvia bebida alcoólica. A maioria. Legenda Adriana Zanotto